Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Professor. Meu nome é Angélica, eu sou professora de arte. Atualmente eu trabalho como técnica pedagógica na coordenação de educação online. E hoje vocês vão ver aqui que o tema é História da Arte, do Retrato, a Selfie. O que eu vou apresentar é uma sugestão de um encaminhamento para a história do retrato dentro da arte. Então aqui eu fiz um recorte, primeiro sobre o referencial, que vai falar sobre a arte como uma produção do ser humano, e essa construção social dela, e que a arte está envolvida com a nossa história. Aqui são as indicações que eu faço, que seria uma atividade principalmente para o nono ano, com a unidade temática de artes visuais, com o objetivo de conhecimento. Ali seriam os contextos e práticas, materialidades, processos de criação. E do outro lado, ali no objetivo de aprendizagem, seriam ali os códigos do que os alunos estariam trabalhando. Os objetivos específicos, que seriam os encaminhamentos. Essa aula, eu imagino que ela poderia ser dividida em três etapas. Seria a contextualização do tema da história da arte. E daí eles teriam também, ali depois, a produção e depois a apreciação dessas atividades que eles vão estar criando ali. Então aqui, estudar o autorretrato enquanto gênero artístico, compreendendo como prática para a construção da identidade, analisar a produção do artista Rembrandt, realizar uma intervenção artística, que daí eles vão produzir lá os autorretratos, e uma reflexão sobre os efeitos dessa ação artística. Eu vou utilizar aqui essa base triangular, que vai dialogar bastante também ali com o referencial, né? Porque eu vou estar contextualizando, eles vão estar produzindo e apreciando essa obra. Essa base ali, ela pode se inverter, eles podem apreciar, às vezes, uma obra, depois você caminhar para a contextualização e depois a produção, mas é esse o caminho ali para a ideia de leitura de imagens. Eu peguei aqui um trecho que a Ana Bê Barbosa faz sobre a questão da leitura de imagens, né? Nós estamos imersos dentro de uma sociedade que produz muitas imagens. Então, por exemplo, uma das redes sociais que os jovens mais acessam, que seria, por exemplo, o Instagram, ela é carregada totalmente de imagens. Então, a leitura de imagens, a compreensão do contexto dela, que informações ela vai nos passar, e eles como produtores de imagens, né? É bastante interessante para o professor trabalhar em sala de aula. Aí, eu acho que a gente poderia começar essa aula, essa atividade ali com eles, fazendo perguntas, para eles trazerem o conhecimento deles, né? Essa ideia, talvez, de uma sala de aula invertida, você não precisa fazer algo tão radical de, por exemplo, eles trazem todo o conteúdo, mas quando você incita ali algumas questões para ele, você já está fazendo isso, você já está vendo o aluno como alguém que também tem um conhecimento prévio sobre determinado assunto, e você já vai fazer uma análise para pensar assim, ah, o que eles sabem, o que eles não sabem, o que eles entendem sobre a ideia que você vai estar ali trabalhando com eles. E daí, eu indico ali o que é o autorretrato, o que é o retrato, se eles já fizeram um retrato, um autorretrato, e daí a gente vai começando ali o debate. O retrato na história da arte. Então, ali, o que a gente pode começar a contextualizar dentro da história da arte? Que o retrato, ele ganhou muita força no Renascimento, e daí você vai perguntar para eles, por que eles acham que foi dentro do Renascimento? Se você já tiver trabalhado o Renascimento com eles, ou se você ainda não tiver trabalhado, você vai contextualizando esse período da história da arte. O que é ali o Renascimento? É o período que a gente vai mudar do eixo do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, o que isso significa? Que não são mais imagens de Deus, imagens divinas. A gente vai ter o homem como centro da história, por isso que a gente também tem ali o desenvolvimento do conhecimento científico, da medicina e tudo mais. Então, a gente também tem o quê? A ascensão da burguesia. O que isso vai impactar ali? Essas pessoas vão também querer se autopromover. Como eles não têm essa ideia do sangue nobre, desse poder hereditário, eles vão ter ali o poder deles através do dinheiro. Então, eles vão querer coisas que demonstrem que eles são poderosos. Por exemplo, se eles tiverem dinheiro para pagar para alguém fazer um retrato deles. Hoje em dia, isso é demonstrado como? Ah, uma pessoa tem um carro muito caro, tem uma casa, tem joias e também tem as obras de arte. Então, ali eram retratadas essas pessoas que poderiam pagar para ser feitas essas pinturas. Ali, depois a gente vai caminhar, porque eles vão chamar alguns teóricos, vão dizer que o autorretrato é um subgênero do retrato. Mas por que surgiu o autorretrato? Quais são essas questões do autorretrato? Alguns autores vão dizer que os artistas querem também se promover, que eles querem mostrar a sua identidade, e outros vão dizer que também é um conhecimento de si mesmo. Então, você vai perguntar para os alunos o que eles acham, porque eles acham que os artistas faziam esses autorretratos. A gente também tem que pensar no retrato e no autorretrato como o quê? A questão de memória visual. Qual a importância do ser humano, desde lá da pré-história, dele ter um registro da imagem dele, ou no caso lá, seriam das mãos, das paredes, das cavernas, das pinturas atualmente, dos retratos, e hoje em dia da fotografia. Esse desejo do ser humano de congelar determinados momentos, que na época, por exemplo, quando eu era criança, por exemplo, a gente tirava muita foto em aniversário, em grandes festas, e como hoje em dia a fotografia e os retratos vão sendo tirados a todo momento. Você não precisa de um momento tão especial assim, e você vai entrando com essa discussão para os alunos, para ver também essa popularização do retrato e do autorretrato. Aqui nos artistas, que eu indico, seria a apresentação das obras do Rembrandt, porque ele é um dos artistas que mais se autorretratou em vários períodos da vida dele. Então você consegue vê-lo da juventude à velhice, e como ele se enxergava. Outra questão que a gente pode colocar também é a diferença entre o autorretrato na pintura e o autorretrato aonde? O autorretrato na fotografia. Porque o artista, enquanto ele pinta, é difícil dele congelar aquele momento dele, a ação dele de pintar, enquanto ele se autorretrata. Então ele sempre vai estar criando uma artificialidade. Já na fotografia, não. Você consegue captar de uma vez só a tua imagem sem ter essa modificação. porque a mão que pinta não vai ser a mesma mão que vai estar aparecendo ali no autorretrato dele. Então tem uma modificação, tem uma artificialidade maior dentro da pintura do que no retrato como fotografia. Então você pode ir jogando essas questões, conversando com eles, para eles ir refletindo sobre essas diferenças também do retrato na pintura e do retrato na fotografia. Outro encaminhamento que eu acho interessante é pensar assim, com a popularização da imagem, com a criação do cinema, a popularização da fotografia, a gente tem um boom da identidade. E o que eu indico aqui é o Andrew Warhol. Por quê? Eles devem conhecer algumas pinturas do Andrew Warhol que você tem o quê? Uma pessoa feita em série. Por que ele vai falar isso? Ele vai falar desse esvaziamento da identidade dentro da cultura de massa, que é o quê? Você vai replicar ali uma imagem, dentro de uma população, você se torna mais uma ali dentro, mas ao mesmo tempo você tem esse desejo de ser uma celebridade, que o Andrew Warhol vai falar dos 15 minutos de fama, de toda essa ideia do quê? Que é o significado maior, que é a figura pública e a imagem que projeta torna-se a própria identidade, despida de qualquer significado maior que o da celebridade, o ícone da fama pela fama. Ou seja, a gente tem o cinema, que você vai começar a evidenciar imagens de pessoas para todo mundo. Você tem as propagandas, você tem a publicidade, você tem ali a imagem como uma grande ideia no ocidente de venda. Então, você vai estar ligando isso também à fama, às pessoas se tornarem importantes através da imagem delas. Eu digo no ocidente, porque no oriente é diferente. Por exemplo, todas as pinturas japonesas, por exemplo, chinesas, elas vão estar sempre acompanhadas da escrita junto com o ato da pintura, porque para eles, eles não fazem essa separação entre pintar e escrever. Para eles é uma obra única. Aí, aqui, a indicação que eu faço é dessa imagem aqui da Marilyn, do quadro Zipik, que ela está ali feita em massa nessa reprodução de uma pessoa, nessa perda dessa identidade. Mas o que a gente vai vendo? Você perde a identidade, mas você quer se destacar no meio disso, porque você sabe que o quê? Que a fotografia, que o cinema, que eles trazem o quê? A fama para as pessoas. Antes, o importante era só o poder econômico. E hoje em dia, a gente vê que o poder de ser celebridade também. Muitas pessoas ricas, muitas socialites, por exemplo, a gente tem lá, desde uma Paris Hilton até umas Kardashians, que eram pessoas que vão estar dentro do universo dos adolescentes, que eles vão conhecer, que eram o quê? Pessoas ricas, mas que buscaram a fama, porque a fama, hoje em dia, também é uma maneira de poder. Então, é algo que você vai colocar em discussão ali na sala de aula também. Até chegar no quê? Na questão da selfie. A selfie fez o quê? Fez, na verdade, não a selfie, mas os dispositivos móveis, os smartphones, fizeram popularizar a ideia de fotografia. Muitos dos alunos, hoje em dia, nunca vão ter visto uma câmera que não seja digital. Então, para eles, a ideia de fotografia é muito fácil. você tem um lado que é positivo, porque todo mundo tem acesso à fotografia, a se retratar, a retratar qualquer momento que ele deseje. E antigamente, não, né? Você tinha que comprar o filme, tinha que comprar a máquina, às vezes, você não tinha nem dinheiro para poder fazer a revelação da fotografia. Então, são as diferenças de você popularizar determinado mecanismo. Mas, ao mesmo tempo, entra. Qual que é a importância da selfie? Eles tiram um selfie a todo tempo, eles querem mostrar a imagem deles a todo tempo ali. A selfie, ela teve um boom no ano de 2012, que daí, em 2013, até o dicionário Oxford pegou essa palavra e colocou no dicionário. Por quê? Porque virou um termo que começou a se popularizar demais e eles viram que isso deveria ser incorporado à nossa linguagem. Aqui, a gente tem uma selfie cônica que é da Ellen Dinners no Oscar de 2013. Então, ali, a grande popularização da selfie, onde até os artistas de Hollywood, você não para lá e faz um retrato com o profissional, você vai lá e tira a sua selfie. Outra imagem cônica aqui também é a do velório do político Eduardo Campos. O que vai lembrar ali? Tem uma senhora fazendo o quê? Uma selfie no velório. Para a gente, pode parecer até algo como se fosse, nossa, mas que invasão de uma privacidade, que grotesco, mas também são os valores que vão sendo mudados. Talvez daqui 30 anos, tirar uma selfie no velório seja algo super comum. Hoje em dia, você paga pacotes de velório, por exemplo, que você tem acompanhamento via internet para você assistir com uma câmera, eles filmam lá o velório, você pega o link e você fica acompanhando se você não pode estar na cidade onde aconteceu. Então, os valores e as construções da vida privada para a vida pública, elas vão se modificando. E o que a gente vai colocar entre essa coisa da vida privada e da vida pública é a questão o quê? Dessa sociedade do espetáculo, onde tudo pode virar um grande espetáculo, desde um velório a um acidente. Muitas pessoas param os carros, não vão, às vezes, nem ajudar a pessoa a prestar um socorro, mas aconteceu um acidente, tira uma foto, faz um vídeo. Então, tudo é espetacularizado, tudo se torna um evento, todo mundo vira produtor de conteúdo. E é isso que vai ser discutido ali com os alunos, eles também são produtores de conteúdo quando eles estão fazendo as selfies dele e colocando nas redes sociais. E também, que imagem que eles estão criando de si mesmos, né? Porque o que você vai pensar? Quando ele tira uma foto dele, ele pega e usa, às vezes, um filtro, modifica os olhos, a boca. Ele é uma pessoa diferente, é o que a gente vai dizer ali das múltiplas imagens que ele vai ter, ou melhor, a rede social vai propiciar que essa pessoa tem o quê? Várias identidades, você não é mais o ser. Lá, de antigamente, você pensava, ah, eu sou um ser uno, eu ajo, eu penso e eu falo de determinada maneira. A gente percebe que não, que uma pessoa, ela tem uma máscara social, porque dentro de um espaço público, ela é de uma maneira, na vida privada dela é outra, e hoje em dia, nas redes sociais, ela também tem um outro comportamento. E as redes sociais, ela busca, você busca o quê? Principalmente ali nas fotos de Instagram. É mostrar a sua felicidade, nem que seja uma felicidade construída. É todo mundo querer mostrar como se estivesse tudo bem, você vai questionar também os alunos, por que que eles gostam tanto de tirar essas selfies? Por que que é importante para eles mostrarem a imagem deles? E a gente vai entrar num outro contexto. Se eles são produtores de imagem, se eles estão se mostrando a todo tempo, eles vão entrar também na questão do padrão de beleza. Quando eu tiro as marcas de espinha que eu tenho, quando eu afilo o meu rosto, o que que eu tô fazendo? Eu tô padronizando a minha imagem. E eles têm que entender que os ideais de beleza, eles não são naturais, eles são todos construções sociais. Então, por exemplo, a gente vai pegar a ideia do belo, você pode trabalhar com eles desde a Grécia, e ver qual que é o ideal de beleza de lá até o que que é a beleza de hoje. O ideal de beleza é uma construção. Por exemplo, teve um período em que as modelos eram magérrimas, e esse era o ideal de beleza. Em outro período, a beleza estava voltada também a um corpo mais tonificado, a ir à academia. E hoje em dia, cada vez vai se modificando. Tinha uma época que era só o cabelo liso, hoje em dia já se valoriza o cabelo cacheado. Mas o quê? O que que tem por detrás disso? Qual que é a indústria que move isso? Quando eu desejo ter um corpo tonificado, eu tô alimentando também as academias, que vende suplementos. Então, tem toda uma construção por trás disso. E essas imagens vêm naturalmente? Não. Vêm dos ídolos, dessas imagens da televisão, dessas imagens da internet, das imagens dos youtubers, dessas pessoas que vão estar vendendo esse ideal pra eles. E daí eu indico esses dois vídeos que eles podem estar, que o professor pode estar passando ali. Um que vai falar sobre como que um corpo vai se modificando ao longo da história. E o outro é uma campanha que a Dove fez mostrando que uma pessoa normal com vários efeitos de computador e de imagem pode ficar aquela modelo perfeita de capa de revista que não é nenhuma imagem real, né? Uma imagem artificial. Aí, a gente pode chegar depois que fizer todo esse debate com os alunos sobre o retrato, a selfie, padrões de beleza. E é muito importante, eu acho, que essa conversa sobre os padrões de beleza porque na adolescência o jovem está sofrendo uma modificação muito grande no corpo dele. Então, ele se firmar, se aceitar e se sentir bem é uma coisa que é importante e que vai afetar ele futuramente na vida adulta. Aqui, daí eu sistematizaria o quê? Na segunda aula, depois de você fazer esse debate, de contextualizar, apresentar as obras, os vídeos com eles, vocês fariam o quê? É, eu indico essa atividade que seria tirar um retrato de uma pessoa da sua escola, então pode ser da profissional da cantina, da merenda, pode ser de um professor, você vai ter esse engajamento ali do aluno saindo da sala de aula, fazendo uma atividade diferenciada ali. Aí ele vai tirar uma selfie e depois a ideia é que caia no campo do quê? De ele fazer uma composição, ele vai pegar elementos, sei lá, o que que me representa? Ah, é o meu skate e um, sei lá, uma revista, é um objeto, é um boné, é alguma coisa que vai representar ele ali, ele vai tirar essa fotografia, então a gente vai cair na ideia de que, de um autorretrato, mas não mais no campo figurativo, no campo ali de uma composição que vai representar ele. Tem alguns artistas que fizeram isso, por exemplo, tinha um fotógrafo que ele ia lá e não tirava a foto da pessoa, mas os objetos que ela usava no dia a dia dela, então, sei lá, se tinha uma freira, ele ia lá e tirava a foto da roupa dela, ali de um crucifixo, e criava, então você tinha o que era importante, como se fosse a essência, entre aspas, da pessoa ali, mas sem ter a figura, então seria interessante estar fazendo esse trabalho ali com eles. Eles podem fazer essa atividade em equipe ou podem fazer individualmente. Aí, qual que é a ideia? Depois de tirar dessas selfies, o meio, o professor vai precisar receber elas para daí ser feita depois a apreciação. Então, o que eu indico? Ele pode passar o e-mail deles, os alunos têm os e-mails também, que são criados, até alguns e-mails institucionais, que eles têm acesso a outros documentos deles, utilizarem uma conta de e-mail, eles podem compartilhar pelo celular deles, ou às vezes tem professores que têm grupo de WhatsApp, então vai depender muito. O que eu falei ali? Você vai, compartilhamento do celular dos alunos para o seu e-mail ou por meio de uma pasta no Google Drive, que daí o professor recebe essas fotos ali e depois ele apresenta ela num data show, numa TV pendrive, no que tiver disponível na escola. Ou, dependendo da realidade dos alunos, você pode fazer até a impressão dessas fotografias e depois fazer uma pequena exposição ali na escola. Eles vão estar fazendo, então, a apreciação dessa imagem. Fazendo a apreciação dessa imagem, além dos alunos estarem contando como é que foi o processo, seria interessante o professor já ir fazendo umas indicações que eu acho que seria produtivo sobre questões técnicas da fotografia, porque daí você desdobra a aula que você começou em retrato, que você chegou até o autorretrato, chegou na selfie, e daí da selfie você partiu para o entendimento de fotografia para eles entenderem questões de iluminação, enquadramento, ah, por que a foto de fulano ficou desse jeito, ah, ele deixou a câmera assim, então, ir fazendo essas indicações e depois ir mostrando esses enquadramentos. Quando eu fiz essa atividade na escola com os alunos, eles fizeram essa produção, né, dessas selfies, depois eles entenderam um pouco sobre enquadramento, eu peguei e indiquei para eles criarem uma pequena história, um mini roteiro, e daí eles iam fazer o quê? Uma fotonovela que der um desoporamento para uma aula de fotografia e trabalhar a ideia de fotonovela. Então, seria mais ou menos essa ideia que eu ia, que eu quis indicar aqui para vocês para pensarem um pouco sobre essa temática e alguns encaminhamentos possíveis. Aqui no final, algumas referências que eu utilizei, então, seria mais ou menos a ideia de hoje para o retrato e a selfie. Espero que tenha sido produtivo para todos. Muito obrigada. 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 Obrigada.